Saravá caros amigos e irmãos umbandistas, que o xalá te abençoe, me abençoe, nos abençoe. Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável pelo terreiro de umbanda senzala de Preto Velho da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Antes de começar esse vídeo, vou pedir pra vocês, primeira coisa, curte, compartilha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem lá, Saravá Senzala, pro YouTube entender que esse vídeo é relevante pra várias e várias pessoas. Vamos lá? O vídeo de hoje é o que, Gustavo? O vídeo de hoje é como lidar com a espiritualidade no dia a dia. Como assim, Gustavo? Meus irmãos, eu sei que existem várias e várias pessoas que acordam indispostas. Existem várias e várias pessoas que acordam mal. Existem várias e várias pessoas que é uma segunda-feira e não quer trabalhar. Ele não sabe o que fazer. Ele não sabe como se movimentar. A primeira coisa, é uma segunda-feira? É, Gustavo, no primeiro dia da semana. Quem que eu posso chamar pra me trazer essa energia que eu preciso pra movimentar a minha vida? Exu. Exu, meu irmão. Você tem uma velinha pra Exu? Firma uma vela pra Exu. Exu, me dê movimento. Exu, me ajude a alcançar os meus reais objetivos. Pra me poder ter a vontade, a gana, aquela sapiência de poder ir pro meu trabalho e trazer o pão de cada dia. Porque se vocês não sabem, Exu é um movimento. Se Exu é um movimento e se você não está dando um movimento na sua vida, sua vida não vai andar. Sua vida vai ficar estagnada, vai ficar parada. Então, Exu tá ali pra poder te auxiliar. Tanto Exu como Pombogira. Como que for? Mas a Pombogira fala... Mas é aquele lado. Eu tô me sentindo feio. Eu não tô me sentindo bem. Eu acordei. A mulher acordou. Não tá se sentindo... Sabe aquela beleza interior que você tem no dia a dia e você não tá sentindo? Chama a Pombogira pra ficar com você. Mentaliza a Pombogira. Você não tem vela. Mentaliza a sua Pombogira. Olha a Pombogira que me acompanha. Chega próximo a mim. Gustavo, eu andei e pedi pro meu Exu. A vida tá maravilhosa. Só que eu tô percebendo que eu tô precisando de mais sabedoria pra lidar com os problemas da vida. Quem que eu devo procurar? Preto velho. Preto velho dentro da Umbanda é a sabedoria. Preto velho, muitas pessoas falam que é o psicólogo da Umbanda. É aquele ser que viveu durante muitos e muitos anos. Que aprendeu muito e muito na sua essência, na sua história. E tem um conhecimento gigantesco pra estar te passando no dia a dia. Então não tem coisa melhor do que o preto velho. Gustavo, beleza. Eu já tenho movimento. Eu tenho sabedoria. Mas eu tô me sentindo triste. Eu não sei como fazer. Uma tristeza lá dentro. Chama a sua criança. Mentaliza a energia de São Cosme e Damião. Chega na sua casa e faz uma firmezinha. Gustavo, eu não tenho nada. Eu não tenho condição. Uma água com açúcar. Pega uns sete colheresadas de açúcar. Põe ali e mexe até aquele açúcar dissipar. E oferece pra criança que te acompanha. Ou oferece pra São Cosme e Damião. São Cosme e Damião tá ligado ao doce em si. Tá ligado ao açúcar. Então isso é muito bom. Agora uma coisa também que as pessoas não sabem. Gustavo, minha vida vai, não vai. Tá meio enrolada. Como que eu tenho aquela maturidade pra saber? Pra mim, a energia que eu chamo é baiano. Aquelas coisas minhas que estão enroladas. Que você precisa do negócio pra desenrolar aquilo. Chama o baiano. Pelo menos na minha vida eu chamo o baiano. Existem muitas pessoas que tem aquela pegada mais de malandro. Mas quando eu não trabalho com malandro, pra mim é baiano. Se por um acaso você utilizar essas pequenas coisas que eu estou falando, meu irmão. Já vai te ajudar muito. E junto com a vela que eu falei de Exu. Vela preta e vermelha. Ou a vela universal que é a vela branca. Pombogira, vela vermelha. Ou vela branca. Preto velho, vela preta e branca. Ou vela branca. Criança, vela branca, vela rosinha ou vela azul clara. É isso. E se por um acaso qualquer um de vocês precisarem de conversar comigo, entre em contato comigo, o telefone é 1799-143-7770. Que eu te abençoe a todos, meus irmãos de ferro.